O Papai Noel J-Bike todo ano aparece, esse ano não vai ser diferente. J-Bike, a melhor empresa de bike. Rapaziada que eu estou hoje aqui na J-Bike, muita bicicleta nova, bastante novidade. Itapema, TAC, TAC, cada vez melhor. J-Bike é bem no centro da cidade, bem em frente ao Hotel Village, bem fácil de entender. É a J-Bike, falou? Você vem para cá e vai conhecer os melhores lançamentos. Que tal a galerinha louca que hoje aqui, aí já estão arrumando bicicleta também hoje, hein? O que que deu na bike, maluco? Ah, troquei o Paralama, né? Trocou o Paralama, tá? E o outro aí, o que que deu na bicicleta? Ah, eu sou todo de interessantes. Ah, e você? Estou aqui com ele também. Quer dizer, furou o pneu, trouxe, veio toda a gangue, falou, é isso aí. Itapema, TAC, TAC, cada vez mais, até vários artigos, é interessante, atendendo você em Itapema. Ah, Santa Catarina. J-Bike é aqui. É, J-Bike é oficina, tá aí com os nossos profissionais cada vez mais. Fazendo a alegria do pessoal que gosta de pedalar em Itapema. J-Bike é assim, o proprietário mesmo é que conserta. Aí, Jean, beleza? Quantos anos de bike na cidade, hein, Jean? É isso aí, 30 anos, forçando. Rapaziada J-Bike, é isso aí. A galera reunida, bicicleta, tá tudo quebrada a bicicleta, o que que deu? Não, tudo boa. Não, tudo boa. Ah, trouxeram... Não, não, não. Onde o gato vai, os gatos vão atrás, falou aí. Eu amo Itapema. Eu amo Itapema. É isso aí, eu amo J-Bike, porque é patrocinador do canal Eu Amo Itapema. Sucesso, Itapema. Eu amo Itapema. Deixa o seu like no vídeo. E eu amo seu like no vídeo.